Patrícia é uma simpatia, o André também, os dois são divertidos, combinam muito com esse enredo. A rainha Juliana Paz, a bateria levando o desfile da Viradouro para o seu encerramento e a gente nesse momento encerra também as ligações para que você dê a sua nota para a Viradouro, a terceira escola desta noite. Música O Mauro deu um belo depoimento quando falou desse enredo, ele diz que o exercício que sempre faz antes de criar seus enredos é rever grandes carnavais do Joãozinho Trinta, que ele chama de gênio maior do carnaval. Música 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 E o show da bateria, no som e no visual, não só do da Juliana Paz, mas nessa abertura que a bateria faz para que o pessoal da escola de circo evolua ali no meio da bateria, da Unidos do Viradouro, que vai terminando o seu desfile. A Viradouro é só sorriso, é só sorriso, é só sorriso, a gente olha para o arquibancado agora no setor 11, vê todo mundo sorrindo, aplaudindo. Música 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 Música